Oi galerinha, hoje a gente vai jogar futebol, eu sou o Palmeiras E você é o Vasco Vai começar o jogo Vasco da Gama contra o Palmeiras, né? Jogo do Brasileirão De 2004 Começa o jogo, vai Rony, gol Gol Palmeiras, vale Alô pra cá Vai lá, de novo Gol Palmeiras, dois Palmeiras, ele faz Vasco Já faz dois, zero Palmeiras, bateu por cima de Verrete Bateu, gol Vasco Agora dois, vai para o Palmeiras Passou direto Passou, gol Palmeiras, três, um Palmeiras Passou ali para o Verrete Vai ser gol não E é gol O Vasco Diminuiu o Vasco aí Bateu por cima de Verrete Traversão Bateu ali Vai acabar o jogo Tá fora Negou E acabou o jogo Dez Palmeiras, dois Vasco Joguei nesse, gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho de notificações E até a próxima E até a próxima Tchau